Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, com alegria agora iniciamos a nossa caminhada do tempo comum, o tempo ordinário em que a Igreja se veste de verde e, para começar, começamos com a pregação de Jesus, em que Ele fala da conversão. Trata-se do início, os primeiros, não primeiríssimos, mas dos primeiros versículos do Evangelho de São Marcos, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, vamos parar aqui, o Evangelho de Deus, euangelion quer dizer a boa nova, eu é bom, angelion, angelos é uma mensagem, um anjo é um mensageiro, o euangelion, essa mensagem boa, essa mensagem nova, o que quer dizer isso concretamente? Quer dizer que nós precisamos nos abrir para a verdade, essa é a primeiríssima coisa, não se trata de um marketing, Jesus aqui não está começando uma campanha em que Ele fazendo um marketing para angariar mais seguidores, para ter mais likes, para ter mais gente compartilhando, para monetizar o seu apostolado, Jesus quer fazer então uma campanha, não, o Evangelho de Deus é a verdade, Ele é a verdade que se fez carne e Jesus quer que nós conheçamos essa verdade, essa notícia e é por isso que então Ele diz, o tempo se completou e o Reino de Deus Jesus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho, duas coisas, converter, metanoia, mudar de mentalidade, ou seja, essa mentalidade que nós temos hoje relativista precisa mudar, essa ideia de que não importa o conteúdo, pode ser verdadeiro ou falso, o que importa é ter seguidores, o que importa a gente fazer com que haja seguidores, não, nós não podemos construir o Reino de Deus que está próximo com os métodos do Reino de Satanás, o Reino de Satanás usa os métodos do marketing, que é a coisa que Satanás fez com Adão e Eva, adorou a nossos pais, ou seja, Ele fez uma propaganda enganosa, Ele prometeu que comendo daquele fruto eles seriam felizes porque seriam como Deus e isso não aconteceu, o que veio foi morte e desgraça eterna, nós não podemos fazer isso, nós temos que levar as pessoas para a verdade mesmo que a verdade seja adorosa e, portanto, Jesus diz, convertei-vos, quer dizer, mudai a mentalidade, aqui é um parto, nós precisamos crer na boa nova e a boa nova vem com esta realidade do Cristo que se apresenta e se apresenta como Aquele que virá para morrer na Cruz e ressuscitar, morrer e nós precisamos com Ele caminhar para que morramos nos nossos pecados e ressurjamos para a vida eterna. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.